Uma coisa diferente, um cenário diferente, essa escadaria, esse prédio, coisa muito bonita. Eu acho que o pessoal que vem assistir vai adorar, porque vai ser um, além de um desfile bonito, também com um cenário bonito. A gente, assim, quando a gente vai descer, principalmente quando a gente está de salto, você tem medo de cair e passar vergonha. Muito emocionante, né? Você vê a sua criança passando, mostrando aquilo que ela já aprendeu. Então, o coraçãozinho, tanto dela quanto o meu, fica a mil. Sou bem coruja. Nossa ideia é poder que o povo, que o Poços Caldeiros, principalmente, venha à praça, assista a esse evento. E é um desfile de modos que acontece nas grandes passarelas do Brasil inteiro. E é um desfile de modos que acontece nas grandes passarelas do Brasil inteiro. O que é isso?